Na Inglaterra, e a hora que eu cheguei no Brasil, a minha filha me abraçou e falou Mamãe, quero te contar um segredo Eu falei, fala filha Ela falou, mas tem que ser no ouvido Eu falei, tá bom Ela chegou no meu ouvido e falou Eu tô preparada pra ter meu irmão E aí um mês depois, meu peito começou a inchar, inchar E não descia minha menstruação Mas a apresentadora não atreditou de dinheiro Precisou repetir o teste algumas vezes Aí teve um dia que eu tava em casa Falei, mas que eu vou fazer um exame E aí fiz o exame Tava Aí fiz o segundo Tava Aí fiz o terceiro Tava Aí mandei os três exames pro Bruno assim Aí o Bruno tava numa festinha De aniversário com a Tite Ele fazia um treco, voltou pra casa E agora a gente tá só alegre